A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79. Naquele tempo Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo Bendito seja o Senhor Deus de Israel, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi. Como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás diante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o Sol que nasce do alto, nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Belíssimo cântico de Zacarias. A igreja todos os dias o repete no final da oração de Laudes, a oração da manhã, mostrando-o como Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade. Dentre as tantas riquezas de tal cântico de Zacarias, eu quero colocar em relevo apenas uma frase para nós vivermos. Preparar o caminho do Senhor. Que nós sejamos dispostos a viver de tal forma que no rastro que a gente deixa, nosso Senhor pode passar. Quer dizer que nós vivamos com dignidade como profetas, aqueles que abrem estrada e que se abrem para a palavra de Deus, a colocam em prática, de modo que a realidade que nós celebraremos de hoje para amanhã no Natal, possa se expressar efetivamente em nossas vidas. Que o Natal seja santo, seja verdadeiro, de acordo com a vontade de Deus para todos nós. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.